Já estamos de volta com o seu estilo de vida, nós estamos conversando hoje sobre bebês recém-nascidos e prematuros. Se você quiser conversar com a gente, nosso WhatsApp está sempre na sua telinha, já está aqui na minha mão também, disponível, esperando pela sua participação, para a gente tirar todas as dúvidas que você tiver sobre esse assunto. Nós fomos para o intervalo e a gente foi já com quase que uma reflexão de que hoje em dia as mulheres até têm o pré-natal, muitas vezes a gente ouve dizer que foi muitas consultas, mas que essa consulta talvez não tenha sido de qualidade. E aí eu acho muito importante a gente focar um pouquinho também no interior, na questão do interior mesmo da nossa região, porque a gente ainda tem aquele quadro de mulheres que têm muitos filhos e que têm filhos muito próximos, né, de idades muito próximas de um tempo, muito próximos do outro. Então eu até brinquei com o motor, falei para ele que às vezes eu vou ao interior e aí eu vejo uma mãe que tem uma criança maior, uma criança menor, tem uma criança no colo e já tem uma criança na barriga. E aí quando você vai perguntar sobre o pré-natal, sobre as consultas e tudo mais, nem sempre as respostas são positivas. Até porque muitas vezes eu acho que não dá nem tempo, né, dela se preparar com a outra criança, dela se adequar a uma nova rotina. E quando vê, já está grávida de novo. Então a gente pode perceber que às vezes é uma escadinha de erros, né, é uma, toda uma, a base já está muito comprometida. E aí por causa dessa base a gente acaba sofrendo também conforme vai passando e conforme essa informação não vai acontecendo. Isso, e só lembrando que o intervalo de parto muito próximo entre uma gestação e outra também é um fator de risco para a parta prematura, né, também é um fator de risco. Então a gente... Realmente é um dos fatores de risco que eu não havia citado antes. Quanto tempo mais ou menos que a gente tem que esperar, o que a gente deveria esperar entre uma gravidez e outra para poder... Pelo menos dois anos, né? Dois anos. Dois anos. E acho que a idade também é mais, assim, tranquila, que a mãe já conseguiu se organizar, que a outra criança já cresceu um pouquinho, né? Tem toda essa questão também de educação, até porque você não pode... tem muita mãe de segunda viagem que tem medo de ter o próximo filho por causa do primeiro, né? De negligência e a educação do primeiro. Então já tem toda essa questão também de convívio social e rotina também que precisa ser adequada. Exato. Um outro fator também que eu lembrei agora é que, sim, a mãe que já teve um trabalho de parto prematura uma vez, caso ela venha engravidar a segunda, terceira vez, ela tem que lembrar que ela tem um risco maior de ter um novo trabalho de parto prematura. Então o prematuro nunca vem sozinho. Ele traz um risco para as gestações seguintes e traz um alerta para a equipe de que essa mãe, numa próxima gravidez, precisa ser acompanhada. Mas isso seria um quanto por cento, mais ou menos? Então, não tem. Não existe. A literatura, ela não fixa. Ela só mostra que existe um risco aumentado. Os trabalhos mostram que existe esse risco, tanto que ela figura entre os fatores que podem levar à prematuridade. Daí, quando a gente fala de todas essas questões dos bebês prematuros, quais são as consequências, por exemplo, que o bebê prematuro pode ter depois do seu nascimento? Não sei, se de repente sequela, ele pode ter alguma sequela ou então com alguma particularidade. O que acontece quando esse bebê nasce prematuro? Bom, são muitas. Nós temos muitas, mas também ele pode não ter nenhuma. Então isso vai muito mesmo do acaso que a gente diz. Então cada bebê é um bebê diferente. Cada prematuro é um prematuro diferente. Cada gravidez é diferente. Tudo vai depender do estado de saúde da mãe. Isso depende de como que a gravidez transcorreu e como que esse bebê foi recebido na sala de parto, como que ele estava, como é que estava a vitalidade dele na hora do parto, o acesso que ele teve à unidade neonatal, a uma UTI neonatal. Então, no passado, morriam muitas crianças, mas a partir da década de 70, com o aumento das unidades neonatais, as crianças começaram a ser salvas cada vez mais. Tanto que hoje a gente tem criança com 400 gramas nos Estados Unidos, na Europa, até no Brasil, que já foi salva e sem sequela. A gente já tem isso. Mas não é a maioria. Não é a maioria. É a minoria. Isso faz com que a gente fique sempre em alerta na UTI neonatal com tudo que a gente vai fazer com o bebê. Então, a manipulação do bebê, ela pode interferir no estado neurológico dele, as punções, as coletas de exame, o estímulo doloroso. A gente trabalha hoje tentando minimizar ao máximo possível o estímulo doloroso, propiciando o contato da mãe com o bebê o mais cedo possível na UTI neonatal, que é o método canguru, que as nossas maternidades em Manaus todas já praticam, né? Tanto maternidades públicas quanto maternidade privada. A primeira fase do método canguru é realmente estimular que a família esteja dentro da UTI, toque no bebê, converse com o bebê, porque isso é importante para o mesmo desenvolvimento dele. Então, toda a preocupação do bebê na UTI neonatal, do prematuro, é com o cérebro. Tudo que a gente faz é para tentar minimizar dano, mas nós não conseguimos, ao término de uma internação, dependendo do que a criança teve, de doenças, de complicações, nós não podemos dizer para o pai, esse bebê não vai falar, esse bebê não vai andar, esse bebê vai ter aquilo. Só quem vai dizer isso é o tempo, porque o cérebro do bebê, ele tem algo que a gente chama de plasticidade, né? Até o segundo ano de vida, você consegue sanar, minimizar, em alguns casos, alguns tipos de problemas, alguns tipos de deficiências, como a estimulação precoce. E quando a gente fala em terapia de estimulação precoce, a gente está falando pediatra, neurologista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro, uma equipe multiprofissional. Se não houver um trabalho multiprofissional, com certeza a gente não vai ter realmente esse ganho que a equipe pode trazer para o bebê. Até o segundo ano de vida, a gente consegue ter grandes ganhos. Não podemos esquecer aqui o oftalmologista, que já está dentro das nossas unidades neonatais, avaliando a retina dos bebês prematuros, a partir de quatro semanas. Também não podemos esquecer da equipe de fonoaudiologia, que faz um trabalho maravilhoso dentro da unidade no estímulo à amamentação, no estimular a criança, o bebê prematuro, a coordenar a sucção com a deglutação, que é isso que vai ajudar ele a se alimentar, a ganhar peso e ir para casa. Falando em ir para casa, todo bebê prematuro precisa visitar a UTI, ficar algum tempo dentro da UTI? Não, necessariamente. Aí depende, nem todo bebê vai para a UTI prematuro. Nós temos bebês de 1,8 kg, 1,9 kg, que nascem com uma idade gestacional de 36 semanas, 35 semanas e às vezes não vão para a UTI. Foi como eu disse, essa ida para a UTI normalmente foi devido a algum fator que aconteceu na gestação ou na hora do trabalho de parto. Aí isso é só na hora que a gente vai saber. Então nem todos vão, a gente tem muitos bebês que nascem e vão para casa. Nós temos uma participação aqui, que é do Érico, de Natal, e ele quer saber o que fazer quando descobre que a gravidez é prematura. Bom, o que fazer? Primeiro, eu estou entendendo que a pessoa já está em trabalho de parto e é prematura. Então, está em trabalho de parto, é prematura, tem que ir para o hospital. Tem que ir para o hospital, de preferência para o hospital, onde tem a UTI, o Natal e UTI materna. A gente não pode pensar só no bebê, tem que pensar na mãe também, né? E que ele seja, esse bebê, recebido por uma equipe de profissionais, incluindo aqui o pediatra, neonatologista, enfermeiros, fisioterapeutas, que possam realmente propiciar, desde o primeiro momento em que ele sai do útero, até o dia da alta, a melhor manipulação possível. A melhor e menor, né? Então, às vezes, o melhor não é estimular muito, mas é manipular muito o bebê. Mas que possa ofertar para aquela criança tudo o que ela precisa. Então, ela nasce com um problema respiratório, que é o mais comum. Eu preciso ter oxigênio, eu preciso ter modalidades, entre elas a ventilação não invasiva, eu preciso ter surfactante para fazer a reposição, porque a doença pulmonar de membrana e alínea é a mais comum do prematuro. Enfim, e uma série de outras coisas que vão ser norteadas pela história clínica da mãe. Como é que foi, como é que aconteceu essa gestação? E a próxima pergunta que nós recebemos, Minha filha tem 34 anos e está grávida de 3 meses e vive se urinando. Antes não era assim, por favor, me ajude. É a primeira gravidez. Bom, aí ela precisa realmente procurar um obstetra o mais rápido possível para identificar se esse urinar excessivamente não pode estar sendo uma infecção urinária. E aí, se for uma infecção urinária, ela precisa tratar. Ou algum outro problema da via urinária, não necessariamente uma infecção, que possa vir a ter repercussão no trabalho de parto. Que possa ou não vir a estimular o trabalho de parto prematuro. Só quem pode passar essa segurança é o obstetra. Precisa fazer o exame da gestante, com certeza uma ultrassomografia. Enfim, a obstetrícia já evoluiu muito nesse aspecto, no passar do tempo. Existem vários métodos que podem já ser utilizados para identificar e afastar ou não esse risco. Então, daí quando a gente leva o bebê para casa, né? Quando a mãe leva o bebê para casa já é uma outra fase, uma outra etapa. E que também preocupa bastante porque, como eu disse no início, imagina. Primeiro que se for de primeira viagem já é todo um ritual, né? E todo um preparo que acontece antes por ser de primeira viagem. E aquela mãe vai aprender a ser mãe. Ela ainda não é mãe. E aí, quando ainda é prematuro, os cuidados dobram ainda mais, né? E nesse caso, esses cuidados são mais específicos. Quando chega em casa, existe alguma coisa sobre esse bebê que a mãe precisa saber? Diferente de um bebê que seria dito normal, que teria vindo no tempo normal. Esse bebê, ele vai chorar mais? Ele vai dormir mais do que outros bebês? Qual vai ser a particularidade dele quando chegar em casa? Bom, essa particularidade, ela é muito ampla. Então, a mãe aprende dentro da UTI neonatal com a gente. Então, nós estimulamos que a mãe esteja presente na UTI neonatal, todos os dias que ela vá. E no momento que o bebê atinge o peso adequado, já pode mamar no peito, ela já interna na unidade neonatal junto com o bebê para praticar o método canguru. Que é a segunda etapa. Então, é ela que vai dizer para a gente como é que é o hábito do bebê dela. Então, tem bebê que dorme mais, tem bebê que dorme menos, tem uns que choram mais, tem uns que choram menos, né? Tem uns que mamam com mais frequência, outros com menos frequência. Tem bebês de mesma idade gestacional e mesmo peso que se comportam de forma diferente. Nós temos bebês gêmeos completamente diferentes no evoluir dentro da unidade neonatal. É muito comum a gente ter gêmeos, um vai de alta e o outro fica. Um é mais grave e o outro menos grave. Ou então, não, os dois ficam graves. Então, assim, isso é o dia a dia na UTI, né? E quem vai perceber isso é a própria mãe junto com a equipe e vai tirando as dúvidas. E a equipe, ela vai realmente treinando essa mãe. Porque a alta segura não está ligada apenas a ter peso adequado e está mamando. É também, ela perpassa pelo cuidado materno. Então, esta mãe está preparada para levar este bebê para casa? Então, às vezes, a gente até libera a mãe e fica mandando ela voltar de dois em dois dias para a gente controlar o peso, controlar a dificuldade da amamentação. Essa é uma estratégia boa, tá? É uma estratégia boa, porque a gente pode identificar precocemente se aquele bebê vai precisar voltar ou não para a unidade neonatal. Isso é interessante porque é muito complicado e é muito perigoso quando a gente se propõe a ouvir experiências de outras mães em relação aos bebês delas. Não que outras pessoas tenham uma intenção na hora de contar como foi a experiência com o seu bebê, né? Mas, às vezes, nessa boa intencionalidade, a mãe acaba se deixando levar e acha que o bebê dela tem que ser igual ao da outra. Não. Mas ele é um prematuro como o meu e, do mesmo tempo, eles nasceram de sete meses. Então, ele tem que se comportar exatamente igual ao filho da fulana, né? Que há dois anos atrás nasceu desse jeito. Na realidade, cada criança é uma criança mesmo sendo normal ou prematura ou não, né? Isso. É muito comum a gente ter as mães, quando estão esperando, conversando juntas antes de entrar na UTI, compartilhando. E esse compartilhar, ele é muito bom. Compartilhar as experiências boas e as unhas também, né? Para que ela possa entender e tirar as dúvidas com o pediatra na unidade neonatal. A gente sempre recomenda que as mães tirem a dúvida com o médico, né? Com o neonatologista. Então, vai para a visita, tira as dúvidas. E esse tirar dúvidas, eu não vou tirar as dúvidas todas hoje. Eu, enquanto médico, eu não posso passar para a mãe todas as informações de uma vez. Isso é uma construção que vai sendo feita do primeiro dia que o bebê é interno até o último dia. Porque os pais estão sob impacto, né? Se imagina, é um choque entre o bebê imaginário e o bebê real. Aquela família que engravidou, estava tudo bem. Se cria um bebê imaginário, saudável, bonito. E, de repente, no meio da gestação, aquele bebê imaginário não é aquilo. E o primeiro choque é na primeira visita. A gente tem visto isso. As mães choram, os pais choram. Mas é isso. Tem que chorar e a gente tem que estar ali para dar o apoio, conversar. Eles não vão entender mais da metade do que a gente vai falar ali. Mas, no dia seguinte, eles vão voltar. A gente vai falar tudo de novo e mais alguma coisa. No dia seguinte, de novo. Então, é um trabalho lento. É um trabalho lento em que o psicólogo, na unidade, ajuda muito. E nas unidades que não tem, acaba que o médico assume esse papel. Então, é o famoso acolhimento, né? É o cuidado com o bebê. E a gente traça um plano individual de trabalho. Um plano individual terapêutico. Porque, para cada bebê, a necessidade vai ser uma. Ela é diferente. Porque eu preciso também conhecer as necessidades da família. As condições da família. As condições socioeconômicas. Essa família é da cidade? É do interior? Quando ela voltar para o interior? Ela vai ter assistência? Então, tudo isso faz parte do cuidado. E esse cuidado vai sendo construído aos poucos. Essas dúvidas vão sendo tiradas dia após dia. A gente tem muitos pais, a gente até estimula, que vá para a internet e entre no site da Sociedade Brasileira de Pediatria. Que é um site muito bom, em que você tem informações de boa evidência. Tem um site que é conversando com um pediatra. É muito bom. Para que ele possa ali construir as informações e venha tirar dúvida com a gente. A gente tem que ter muito cuidado com o acesso irrestrito à internet, porque as informações acabam sendo, dependendo do site, inverídicas. Então, sempre tire dúvida com o pediatra na UTI não natal. Bom, Alexandre, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada por ter tirado todas as nossas dúvidas. E agora, com certeza, para as mamães que nos assistiram, ficou mais simples, mais fácil. E desmistificou um pouco essa coisa de que é um monstro de sete cabeças quando a criança não nasce dentro do previsto. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o trabalho que várias equipes aqui em Manaus já vêm fazendo. Tanto no serviço público quanto privado, com os nossos recém-nascidos. Dizer que o Brasil já avançou e está avançando realmente nas pesquisas. E o mundo também está avançando nas pesquisas da identificação. Para que o trabalho de parto prematuro comece a diminuir. Não é simples, não é fácil. Mas nos últimos anos a gente já teve alguns avanços. Eu agradeço a oportunidade de estar divulgando para a sociedade esse tipo de informação. Muito obrigada. E nós vamos para um breve intervalo. Mas daqui a pouco a gente está de volta e nós vamos continuar conversando aqui no Estudo de Vida. Se você quiser continuar com a gente, fica à vontade. O nosso intervalo é bem rapidinho. A gente volta já. E o número do nosso WhatsApp está sempre aí disponível para você participar também. E o número do nosso WhatsApp está sempre aqui.